Aquela sacanagem pra ela ficar louca naquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Esse é o eleição da Não é difícil é o GG Ela toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Torradeiro da taxereca Torradeiro da taxereca Torradeiro da taxereca Toma porradeiro de leve Os amigos de grega no prédio de treta Tira do corpo e levanta a mão Taca a pistola pra cima Vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga, vai joga Então joga a pistola, então joga o pé A minha cara a pistola Ela tem um bebê de banheiro Quando eu te rola na pavora Planta na barra pra pôr o bebê Entra na mesa, venda pra gente Pôtirar grande Pôr de carter E hoje tá carente Ante uma manhã quando qual que está Coelho que não tem voce Claro pelo gente Vendo cacajando assim Ya 시간이 tenendo Pra mim desse meia pra mim Não conseguindo Pinguém fica Entendendo pra mim desse meia É הסicia Vendo cacajando assim Tá fazendo avisar minha ponte Então vem pra cacajando assim A minha cara a pistola Tá fazendo avisar minha ponte Eu tô vendo que tão loucura Tão meia pra mim desse meia pra mim Tão voce Tão vai joga, vai joga, vai joga Tô vendo que tão loucura Tô sentando pra me deslizendo Só fazendo feio de minha postura